Se tem uma coisa que eleva as minhas energias é ouvir música boa. Nós vamos trazer para vocês hoje uma composição de Duca Lindecker que nos faz lembrar que as coisas mais simples são as que tornam os nossos dias especiais. Duca Lindecker O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar tudo. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Doce? 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 Obrigado.